Olá, posso ajudar? Pode, eu queria escalar o Robinho, o Lúcio, o Elano... Infelizmente não dava escalar o Elano, ele machucou a perna ontem. Mas eu queria escalar o Elano. Mas é que ele tá morrendo. Isso é o que tu dizes. Aquele ali é o Tadeu? Tadeu Schmidt. Avisa que eu quero falar com ele. Tá. Ó, Tadeu, o Dunga quer falar com você. Ah, bom dia. Bom dia, eu quero escalar o Elano. Ele tá com a perna fodida. Porra, mas vocês da imprensa, hein? Também são fodas, hein? Tomar no cu. Semana passada falaram que o Gilberto Silva tava morrendo, que não tinha jeito, que ele não ia jogar contra a costa do Marfinho, o menino jogou bem, jogou direitinho. Vocês da imprensa ficam só fazendo fofoca, quer saber de uma coisa? Eu vou fechar o treino amanhã. Vou fechar e vocês estão fodidos. Olha, mas eu tenho exclusividade pra fazer reportagem. Fátima, a Globo tem exclusividade pra cobrir todos os treinos da seleção. Eita, Tadeu. Tu já ouviste a expressão Tu és um cagão de merda? Já. Então, fica assim. Sem cobertura exclusiva pra vocês. Mas na Globo sempre foi assim. Você vai ter que abrir as pernas e liberar pra gente. Mas nem fudendo. Essa mamata acabou. A CBF liberou pra gente. Ah, é? Liberar o caralho! Parou, parou, parou a zona aí, caralho. Porra, todo mundo sentado, filha da puta. Senta agora nessa porra. Agora que manda que sou eu, caralho. Ô, 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 Escobar. Tá indo aonde? Tô indo cagar. Não vai cagar porra nenhuma, não. Senta aí que agora eu vou falar. Isso, senta, viado. Vocês da imprensa são fodas também. Puta que pariu, hein? Ficam dizendo que eu só faço merda. Vocês também não me ajudam. Me deixam fazer meu trabalho, por favor? Em 2006, vocês da imprensa pediram uma renovação. Queriam uma seleção comprometida, com técnico forte. Lembra que bagunça? Todo dia era uma festa. Só faltava a imprensa entrar no campo pra jogar também. Roberto Carlos foi arrumar a meia e tomamos aquele gol da França. Tu lembra disso, Robinho? Jogou porra nenhuma aquele dia, hein? E a senhora? Lembra do Cafu? Jogou mal pra caralho. Puta merda, lembrei do Ronaldo. Olha, olha pra lá, olha pra lá. Aquilo ali todo dia, almoço e jantar. É. Encheram o saco do Parreira para colocar o Ronaldo para jogar. E ele tava com mais gordura que esse hambúrguer aqui. E vocês? Alguém aí faz gol de mão? Na concitação, milhares e três. E aí E aí